Toda família tem aquela receita que passa de geração para geração. Aquela que a avó fazia como ninguém. Que a mãe deu um toque só dela. Que a filha adaptou. E os netos? Ah, os netos adoram. Tradição é isso. É saber de onde você veio e aonde você quer chegar. É transmissão. É aprender com quem veio antes. Tradição não é sobre repetir. É sobre melhorar, aprimorar, inovar. Só Coco, 56 anos. Inovar faz parte da nossa tradição.